Bom, hoje nós vamos dar uma olhadinha num software chamado Harzing. Então tá aqui o site, é harzing.com. Então, essa é a profissional que desenvolveu o site da Universidade da Austrália. E tem vários produtos aqui, várias coisas interessantes. O que nós vamos nos dedicar hoje é um software que avalia os índices, os coeficientes científicos. Então, nós vamos vir aqui em produtos. E o produto que nós vamos ver é esse aqui, o Publisher Perish. Vamos clicar aqui. Então, aqui tá o produto e tal. Já faço o download direto aqui. Ele vai pedir o teu sistema, que no caso é o Windows. Daí eu vou fazer um download aqui. Bom, terminei o download. Tá aqui o software, vou instalar. E já vamos rodar ele aqui. Então, você roda o software, ele tem uma interface aqui com várias opções. É a pena dar uma brincada. Vamos direto pra autor aqui, tá? Vou usar o autor, o nome do meu orientador. E aqui, quando você usa o nome do autor, ele já aparece. O número de artigos, o número de citações, os anos, índice H, índice G. E todos os índices aqui tem uma série de coisas que eu nem conheço. Você pode corrigir se tiver um ou outro artigo que não seja, né? Você retira e ele já arruma automaticamente o cálculo. Muito interessante. Também tem como ver pelo jornal aqui, né? Por exemplo. Então, aqui eu coloquei o American Journal Sports Medicine, né? E ele listou aqui, por ordem de citação, os artigos mais citados deste jornal. Esse é um artigo extremamente clássico aqui, com 1.500 citações. Então, é muito interessante usar esse programa. Ele usa a base de dados do Google, não usa a base de dados do Thompson Reuters, né? Do Easy. Mas é muito interessante aí ter como uma ferramenta.